Bom, gente, para esse recheio do bolo, eu vou utilizar duas caixas de leite condensado, vou utilizar da marca Piracanjuba, que é muito boa, e vou utilizar duas caixinhas aí de creme de leite Itambé e um pouco de manteiga. Então, primeiramente, eu vou despejar aí na panela as duas caixinhas de leite condensado. Essa quantidade de leite condensado que eu vou utilizar, que são duas caixinhas, dá para você rechear um bolo aí, grande, né? Um bolo com três camadas, dá para você fazer três camadas de recheio. Esse bolo que eu fiz, gente, eu coloquei ameixa também, tá? Eu fiz ameixa em calda e eu coloquei. Então, aí, dá uma camada bem generosa. Se você for fazer um bolinho mais simples, pequenininho, menor, você pode aí utilizar apenas uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite, que já é o suficiente. É um recheio que rende bastante. E é muito importante também, quando você for colocar o creme de leite, você tirar todo o soro. Juntamente com o leite condensado e o creme de leite, eu adicionei uma colher bem generosa aí de manteiga, tá? Mas no olho mesmo, só você encher uma colher de sopa bem cheia. E agora, gente, é só misturar todos os ingredientes. É como se fosse um brigadeiro branco, tá? Porque eu vou adicionar depois o coco. Se você fosse fazer aí um brigadeiro mais cremoso, né, de chocolate, era só você fazer essa base, como eu mostrei para vocês, e adicionar aí o chocolate 70% ou então o chocolate 50%. Mas aí, como é um recheio mais básico, né, é como se fosse um brigadeiro branco. Então eu adicionei somente o leite condensado, o creme de leite e a manteiga aí para ajudar para chegar no ponto. Agora, gente, é só ir misturando. Deixei aí no fogo baixo, tá? Não deixei no fogo alto. É muito importante você estar sempre mexendo essa misturinha. Se ficar parado, vai começar a queimar no fundo e vai acabar estragando aí o seu creme de recheio para bolo. Então você não pode parar de mexer essa misturinha. Quando levantar a fervura, você vai mexendo ainda mais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, é nessa consistência que vai ficar, ó. Já tá desgrudando do fundinho, já tá bem grossinho. Então, fica um creme bem lisinho, bem bonito, com esse tomzinho assim de amarelinho. Fica lindíssimo e muito gostoso, muito saboroso. Esse recheio de bolo, ele vai ficar na geladeira de um dia para o outro, até ele chegar na consistência que a gente precisa para rechear. Muito importante, assim que você desligar, você já colocar numa travessa de vidro, colocar o papel filme ou então um plastiquinho, né, para não pegar cheiro e nem gosto de geladeira. E você vai deixar aí esse recheio na geladeira e no outro dia que você vai trabalhar. Eu não recomendo você acabar de fazer o recheio e já colocar no bolo, porque ele não chegou na textura que a gente precisa, na consistência que a gente precisa. Então, gente, ficou dessa forma. Agora aí, ó, já é o dia seguinte. Chegou nessa consistência, como vocês podem ver, que ele já engrossou, ele já está com outra textura, ele passou aí a noite inteira gelando. Agora eu vou adicionar, gente, o coco, como eu falei para vocês. Vou adicionar esse coco, que ele é próprio para você colocar em bolo. Ele tem esses pedacinhos maiores, ele é muito saboroso. Então, eu vou adicionando aos poucos a esse creme, esse recheio para bolo. Eu sempre indico para vocês de colocar o coco ou qualquer que for, né, o recheio, seja frutas, essas coisas na hora, tá? Se você for colocar alguma fruta em calda, você coloca na hora, em cima desse creme branco. Ou então, se você for colocar o coco, você adicionar depois. Não leva no fogo, coloca depois, que fica bem melhor também. Então, eu vou adicionando aí até chegar no ponto, até chegar na quantidade desejada. Você vai colocando de acordo com o que você gosta. Se você gosta de mais coco, você coloca mais. Se você gosta de menos, você pode colocar menos também. Eu coloquei uma quantidade boa aí de coco para ficar bem gostoso esse bolo. Então, eu vou adicionar aqui no ponto, até chegar no ponto. Então, eu vou adicionar aqui no ponto. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês aí. Se você perceber que o seu recheio, ele está um pouquinho grossinho, que vai ficar difícil de você trabalhar como recheio de bolo, depois que você adicionou o coco, você pode colocar a essa misturinha leite, tá? Você pode adicionar um pouco de leite para diluir aí e chegar até no ponto desejado. Então, é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Vem fazer parte deste canal também, já aproveita e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.